Você também quer aparecer na TV e ficar famoso? A Casas Bahia vai realizar o seu sonho. Chegou a promoção Quem Faz Nossa História é você na Casas Bahia. Sua família, seus amigos, seus vizinhos, o Brasil inteiro vai ver você na TV. Compre e participe. Além de concorrer a um monte de prêmios, é a sua chance de aparecer na TV e ficar muito famoso. A Casas Bahia